Vinhão sem asa E tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochicha sem Claudinho Sou eu assim sem você Cego sem palhaço Amor sem abraço Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter as mãos Deitar no seu abraço Rebomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não desisto longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não desisto longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Sabe, tchurururu Estou louco pra te ver Oh yes Sabe, tchurururu Entre nós dois um querer Sabe, tchururu Sou louco pra te ver Oh yes Sabe, tchururu Entre nós dois um querer E mesmo ao passar do tempo ele te vê Você junto a mim Nada se compara a esse prazer A ver, enfim Vou gozar, delirar Se com você sonhar Conquistar esse amor Que não se acabará Oh yes Oh yes E olha, eu te amo Te quero tanto Beija seu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você Fica nu Olha, eu te amo Te quero tanto Beija seu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você Tudo fica nu Bem width Eu te amo Não, não é mentira Não é mentira Eu te amo Obrigado.